Calurosas saudações, e eu nunca pensei dizer isto, mas parece que João Baião está a um pequeno passo, mas só um pequeno passo, de passar a ser nomenclado como um perigoso ativista da extrema-direita. Isto porquê? Porque entrevistou André Ventura. Quem certamente não vai ser nomenclado como ativista de extrema-direita são vocês, se colocarem like neste vídeo, porque o YouTube não diz quem é que colocou gosto, só diz que vocês colocaram gosto, mas não identifica quem. Portanto, metam gosto no vídeo, subscrevam também o canal, estamos quase, quase, quase nos 80 mil subscritores, e partilhem também nas vossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Já agora, código Sousa10 para 10% de desconto na Prozis, segundo link na descrição, e t-shirts da Cultivem-se, português de bem, suetes, etc, estão aqui a aparecer, primeiro link da descrição para as camisolas, cultivem-se.pt. Ora, vamos ver então os melhores shirtos desta entrevista entre João Baião e André Ventura. Aliás, o doutor André Ventura entra na televisão exatamente como comentador desportivo. Sim, eu entrei primeiro como comentador na área da Justiça, que é a minha área, fazia um programa na CMTV, que era o Rua Segura, depois passei, então, ou seja, quando comecei a fazer programa já de maior expansão, foi quando passei para o comentário desportivo, e estive aí muitos anos. Não é a minha área, obviamente, de formação, mas gostei muito, e aprendi muito. Aqueles debates, às vezes, vão desaprobarar muito do que... Sabem que é curioso, porque muitas das vezes o André Ventura é criticado por ter participado em debates de futebol, ou ter sido comentador futebolístico, e eu acho que isso é um erro, ou seja, se me perguntassem a mim, se ser comentador desportivo descredibiliza um pouco a imagem de alguém, no momento atual, não é? De alguém que se candidata a primeiro-ministro, talvez, porque estar ali naquele tipo de espico, ou de oratória, às vezes é complicado depois ter alguma credibilidade em termos políticos, e isto serve para toda a gente, à direita, à esquerda, ao centro, seja quem for. Agora, a realidade é que nós já tivemos, por exemplo, um primeiro-ministro que foi, literalmente, presidente do Sporting, e esta, se calhar a malta mais nova não se lembra, mas é verdade, Pedro Santana Lopes foi presidente do Sporting em 1995, e, posteriormente, depois foi primeiro-ministro, embora durante muito pouco tempo, verdade seja dita, mas não deixa de ser curioso. Aliás, o Pedradão e Silva, o ministro da Cultura, é comentador desportivo, atualmente, na Sport TV. Portanto, vale o que vale, embora concorde com a questão da credibilidade e etc. Deus. Olha, provavelmente não há debate em que é preciso tanta agilidade mental como os debates de futebol. Porque cada um está tão entrincheirado no seu lado que a pessoa tem que ser rápida a desmontar o argumento e a atirar de volta. E eu aprendi muito nesses debates. Hoje eu acho que uma das grandes vantagens, aliás, que tenho nos debates também, é este treino que eu já tinha de muitos anos. Foi o estágio ali. Foi o estágio, porque às vezes era duas, três horas, sempre em confronto com os oponentes. E eu gosto muito, eu gosto muito do debate e gosto muito do confronto. Por isso tive ali uma grande escola. Isto pode parecer, como é que eu hei de dizer, pode parecer quase contraproducente, porque o teor do debate futebolístico não é o mais aprofundado intelectualmente, mas na prática, há agilidade mental para pensar rapidamente numa resposta, defendendo o lado, seja do Benfica, do Porto ou do Sporting, não estou a partidarizar clubisticamente, mas às vezes é mesmo muito complicado. Ainda para mais quando se defende uma narrativa completamente unívoca e vocês sabem que em termos de futebol e política às vezes há muita similitude. Não deveria haver, a verdade é essa, porque na política às vezes as pessoas, as massas, defendem clubisticamente o seu partido político e eu acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum. O futebol é entretenimento, a política é o futuro do país, portanto não faz todo sentido. qualquer tipo de pessoa, bem, tirando os presidentes dos partidos, mal seria, não é? Mas defenderem o seu próprio partido ou defenderem o seu partido predileto de uma forma completamente cega e quase clubística, e portanto isso não é bom para a democracia nem é bom para as próprias pessoas de um ponto de vista geral. Agora, é verdade, o debate futebolístico ali é uma escola brutal. Mas para um homem que diz que desde sempre foi um homem que gostou muito de questionar as coisas, por questões em causa, de proporcionar o debate, nunca questionou Deus e a religião. Eu acho que a fé... Nunca faz perguntas. Eu questionar questiono, porque eu também tenho dúvidas sobre muitas coisas, não é? Eu sou um leitor compulsivo e leio muito sobre religião. Há pouco tempo li a biografia de São Paulo, porque eu gosto mesmo de perceber como é que isto aconteceu, como é que nasce o cristianismo, como é que ele se desenvolve. E eu tenho dúvidas também, quando acontecem coisas, sei lá. Acho que isto é como outra da gente. Quando vejo crianças a morrer numa guerra como a que temos agora, na Ucrânia, na Inglaterra, nós perguntamos, será possível isto, havendo um Deus que é superior a tudo isso? Eu, já agora, antes de comentar esta parte, devo dizer que aprecio imenso a postura do João Baião e da Diana Chaves. Bem sei que é um programa de teor de entretenimento, das manhãs e etc. Mas, desde já dar os parabéns por terem convidado o André Ventura, estão melhor do que o próprio Ricardo Araújo Pereira, não é? Porque eu acho que o programa em si, até do Ricardo Araújo Pereira, aqui fazendo um paralelismo, embora sendo de um teor muito mais humorístico do que propriamente de uma perspectiva pessoal da vida do próprio André Ventura e dos outros candidatos que já lá passaram, acho que foi o Rui Rocha e a Mariana Mortágua, poderia ter também a mesma índole, embora discordante, não acredito, ou pelo menos não tenho a certeza, não sei qual é a vertente política da Diana Chaves ou do João Baião, mas não sei se são eleitores do Chega, não é? E é possível discordar e ter uma conversa cordial perguntando ao convidado, independentemente de se discordar, coisas relativamente à sua perspectiva, relativamente à vida e também à sua questão pessoal, acho que isso pelo menos é interessante e é de louvar, relativamente à questão religiosa. O que o André Ventura coloca aqui é verdade e é uma questão que nós nos temos que colocar também em perspectiva quase filosófica, porque é que se há mal no mundo ou porque é que se há um Deus, porque é que há mal no mundo, não é? Mas, às vezes, eu pelo menos coloco a questão de outro prisma que é o que é que é a luz, por exemplo, a luz na prática é a ausência de escuridão e, se calhar, se não existisse mal, nós nunca poderíamos ter a capacidade de observar e reconhecer o bem. Da mesma forma que a luz é a ausência de escuridão, a presença do bem é a ausência do mal e nós nunca poderíamos identificar a existência de mal se ele não existisse, ou melhor, presenciar a existência do bem se o mal não existisse. É mais por aí. Portanto, de um ponto de vista, da minha perspectiva pessoal, é um pouco mais por esta retórica de pensamento. Mas, repare, eu depois tento perceber que, eu acredito profundamente que cada vida, mesmo que tenha sido um dia ou 20 dias ou 3 meses, teve de certeza um papel no mundo ou na vida de algumas pessoas que às vezes mudam o resto da humanidade. Portanto, eu aprendi a não ser tão, talvez, fatalista e hoje vejo, eu acho que tudo tem um sentido. Eu acredito muito, não digo no destino, mas acredito muito que nós estamos, que temos um caminho, uma predestinação e que estamos a concretizá-la. E acho que tudo tem um sentido, mesmo aqueles que infelizmente passam pouco tempo cá por força de conflitos, de doença, quando vemos crianças falecerem com 2 anos, 3, quer dizer, perguntamos-nos. Não quero tornar isto numa questão económica, mas se aplicarmos o que o André Ventura diz aqui à questão económica, por exemplo, não está errado. Porque, por exemplo, qualquer decisão económica que eu tome e que decida tomar vai influenciar todo o restante circuito económico. Mas eu compreendo o que é que ele diz aqui. É uma perspectiva interessante. Isto não é tanto política, se calhar é mais uma questão metafísica ou filosófica, mas eu acho que estes aspectos culturais e filosóficos são mais interessantes até do que determinados aspectos de partidarismos à parte e etc. Mas isto para dizer também que na questão económica isso é verdade. Se eu, por exemplo, decidir comprar, vamos imaginar, uma caneta ou um lápis de carvão de uma determinada marca, a escolha que eu fiz relativamente em termos de custo de oportunidade favorecendo uma marca e não outra vai ter implicações subsequentes, em externalidades negativas ou positivas para uma marca e para outra que depois influencia na questão dos salários, do investimento, depois na repercussão da produção. Portanto, isso aplicado à vertente económica pode ser viável e verdade e talvez na perspectiva filosófica e metafísica também, porque não, é uma possibilidade. Qual será o motivo? Qual o motivo? Não há motivo possível. Não há motivo, mas eu tenho, eu acredito sempre que houve um motivo qualquer, porque provavelmente essa criança mudou a vida dos seus pais e os seus pais muitas vezes mudam a vida de outras pessoas e eu acho que isso está tudo interligado. É assim que eu vejo a vida um bocadinho. Doutor André, é uma visão legítima, até agora, eu gostei deste certo, eu trouxe só os melhores momentos da entrevista com o João Baião, depois há aqui momentos muito pessoais, isto era mais genérico, era a perspectiva filosófica de vida do André Ventura, depois há ali momentos muito pessoais, acho que não me cabe a mim comentar isso, isso eu deixo para as revistas de cor-de-rosa, mas depois aqui é talvez a parte mais politizada de toda a entrevista, verdade seja dita. Ventura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, conhecemos um bocadinho o outro lado do político aguerrido e fervescente, mas temos que fazer a mesma pergunta que temos feito aqui aos seus objetores que já nos visitaram, o Dr. Rui Rocha e também a Mariana Mortago. Exatamente, antes dele fazer a pergunta, só mais uma vez dar os parabéns porque é raro uma entrevista em que não estão constantemente a interromper o homem, só antes de irem à pergunta final, tanto que a determinada altura, quando o João Baião se vira para o André Ventura, pá, até me deu um bocado de pena, porque o João Baião virou-se e disse é pá, temos aqui uma surpresa para si e depois foi um amigo do André Ventura, o Luque que ligou para o programa ou que tinha um vídeo gravado, enfim, não sei, pá, e o André Ventura ficou assustado do género o que é que me vão fazer, não é? pá, e é giro, pronto, ver assim um ambiente mais descontraído e não só com o André Ventura, até eu não vi com a Mariana Mortago nem com o Luque Rocha, mas acredito que isso seja bom até para o público em geral e os políticos devem procurar estes programas, porque faz parte, faz parte, e não lhes deve ser negado isso, porque os políticos também têm má reputação, é verdade, mas todos eles têm um lado humano, ou pelo menos a grande maior parte têm um lado humano. O que é que fará, qual será a primeira medida, muito rápido, só tem 30 segundos, a primeira medida se for primeiro-ministro? Combater a corrupção, imediatamente, acho que o país precisa mesmo disso, é um desafio que acho que o país tem que ter, fazer uma grande estratégia contra a corrupção. Muito obrigado, agora pode pegar na sua bicicleta e voltar. Ah, porque ele veio, as pessoas, eu não puse o início, mas ele, o Ventura foi de bicicleta para o programa, não sei se viram, ele entra no estúdio de bicicleta, eu se calhar até meto aqui o cheiro tem que ele entrar de bicicleta no programa, que é para vocês verem, mas não, acho que foi, ainda continua aqui, foi um gosto, obrigado pelo convite. Um grande aplauso, o Ventura também foi esperto aqui, não é, no aspecto de dizer, está num público que talvez não tão, não quer dizer informado, mas se calhar não tão aprofundado no seu conhecimento político especificamente e portanto ao dizer que o tópico pelo qual demais se vai debruçar é a corrupção e não dizer outra questão económica ou mais de crescimento económico ou mais relacionado com a imigração porque poderia ser mal interpretado num programa mais descontraído, isto de um ponto de vista comunicacional, ao dizer a corrupção é algo que toda a gente compreende, é algo que afeta e é direcionada praticamente todos os portugueses e isto sou eu a falar do ponto de vista benéfico comunicacional porque do meu ponto de vista os maiores problemas em Portugal neste momento é a questão do crescimento económico e a imigração. Sem desprimor, claro, a questão da corrupção que também é um problema, acredito que vem logo a seguir a esses dois ou a pari-passo com a questão da imigração. Mas pronto, de um ponto de vista isto acaba aqui, não é? exatamente, acaba aqui. Pronto, de um ponto de vista geral os melhores momentos da entrevista do João Baião com o André Ventura foram estes. Acho que é importante a política e a cultura misturarem-se, nomeadamente, à direita, quer na presença de políticos, quer na análise de pessoas à direita destes momentos por parte dos políticos, porque durante muitas décadas a direita em si ideologicamente afastou-se da parte da cultura e é preciso que se comece a reaproximar agora porque é muito mais fácil ganhar guerras culturais do que ganhar guerras económicas nos dias de hoje. Porque já se percebeu desde a queda do muro de Berlim que a malta mais à esquerda não funciona economicamente e por isso é que toda a gente que estava de um lado do muro foi para o outro. Agora, em termos culturais, é o grande problema no dia de hoje, sem desprimor, claro, à questão económica que eu como referi é bastante importante. Enfim, meus amigos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos os que estiveram aí. Desde já, já sabem, código da Prozis Sousa 10 no segundo link da descrição, Prozis, código 10% de desconto, código Sousa 10 tem 10% de desconto nos produtos da Prozis, pá, barras de proteína, fones para treinar, wireless e etc, por acaso são bons, tenho usado, gosto bastante. Quem quiser as t-shirts, não estou a usar uma hoje, mas vão estar aqui a aparecer no ecrã Português de Bem, Deus, Pátria e Família, Tornar Portugal Grande novamente, muito, muita oferta, está aqui a aparecer, portanto, podem escolher à vontade e pronto, ficamos por aqui meus amigos, metam like, subscrevam, que estamos quase nos 80 mil subscritores e partilhem o vídeo também, redes sociais, Telegram, WhatsApp, essas coisas e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.